As 16 horas e 35 minutos do dia 6 de junho de 2022, na condição de presidente da comissão de tributação, e contando com a presença do nosso vice-presidente, deputado Alexandre Freitas, dou por aberto os trabalhos da oitava audiência pública com a seguinte pauta. Discutir sobre o projeto de lei 5677 de 2022, de autoria do deputado Alexandre Freitas, que dispõe sobre o reconhecimento da importância do Centro Histórico Comercial do Rio de Janeiro e da criação da sua zona franca, na forma que menciona, e suas emendas de plenário. O projeto recebeu 15 emendas no plenário, além de um parecer com emendas da comissão de construção e justiça. Então, o que nós vamos hoje discutir aqui é sobre essas emendas de projeto original, sobre o parecer da CCJ e sobre as emendas de plenário. que a audiência pública não tem caráter deliberativo, como não tem caráter deliberativo, que o nome já diz, é uma audiência pública, é para ouvir o que fazemos aqui, é ouvir as partes interessadas e, após ouvi-las, propor em relatório síntese medidas para serem tomadas atendidas pela Comissão de Constituição e pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo presidente da casa, que preside o plenário. Então, cabia fazer esse esclarecimento, o que é claro para todos aqui que participam de audiências públicas, mas o pessoal do Centro Histórico não é... não estão habituados aos conceitos de audiência pública. aqui quem decide tudo, tudo no parlamento, é o plenário. Goste eu ou não. Eu até, a maioria das vezes, sou derrotado no plenário, porque no plenário ganha a maioria e a minoria, como diz o deputado Alexandre Feita, esperneia. Mas é assim em todo plenário do mundo. Esse não é diferente. Vamos começar. Queria registrar a presença da Maria Isabel Castro, do Polo de Confeitarias, do Guilherme Vilas dos Santos, da Hamburgueria S.A. Sejam bem-vindos. Do Cláudio Gonçalves, do Polo de Confeitarias Tradicionais. Obrigado. Do Igor Monteiro, jornalista do Cinde Lojas. Seja bem-vindo, Igor. Do Salomão Mordorque, vice-presidente do Cinde Lojas. Seja bem-vindo. Do presidente do Polo de Confeitarias, Luiz Eduardo. Do Jorge Coutinho, também diretor do Polo de Confeitarias. Wilton Alves, da Sérgio Castro Imóveis. Da Fabiola Gonzalez Lopes, da Confeitaria Manon. Pois é, Fabiola, quando eu era jovem e estudava engenharia no Largo Santo Francisco, de vez em quando a gente ia fazer um lanche na Confeitaria Manon. Para a senhora ver como eu sou antigo, hein? Essa senhora não era nascida. Essa senhora era na década de 60, viu? Quem? Tem que ser mais velha que eu, né? A Mariana Ramalho, do Saara. Seja bem-vindo, nosso querido Saara. Luiz Antônio, da Rádio Saara. Eu até vou passar para ele comandar a audiência pública, porque a voz dele é muito mais agradável que a minha. Do Bruno Bravo, superintendente da AG Rio. Muito obrigado. Do Pedro Diniz, superintendente de tributação da Cefaz. Do Luiz César Rocha, coordenador também da superintendência de tributação da Cefaz. Eu queria também registrar a presença do Sérgio Martins, subsecretário da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e do Edson Valadão, que assessora o secretário, da Priscila Sacalém, assessora do governador para assuntos tributários. Ô, Robert, eu daqui eu não leio a tua representação, infelizmente. Representando o Carlos de Bom Jardim pelo CDL Rio, Câmara de Dirigentes Logísticos. O Robert Barbosa pelo CDL Rio, o Marcel Balaciano, eu já ia reclamar a presença, viu, Marcelo? Subsecretário Municipal de Desenvolvimento Econômico. Que foi, antes secretário, nosso querido ex-deputado Chicão Bulhões, que foi parceiro aqui do deputado Alexandre Freitas. Ainda Marta Brito, do Cindy Lottes, advogada. Apareceu a Margarida, né? E agora que veio, viu, Robert, o seu nome aqui do nosso CDL Rio. Tive presente na posse do presidente Aldo. Não é ele que presídia? Não. Agora é o Carlos de Bom Jardim. Ah, o Carlos de Bom Jardim substituiu Aldo. Não, isso é uma outra questão. Ah, outra. Não, não quero entrar nessas questões, não. As minhas questões são de paz. É de paz. Mas não tem importância. Bom, vamos aqui iniciar os nossos trabalhos. Esse projeto de lei, ele foi a pauta por uma insistente e vigorosa atuação do deputado Alexandre Freitas perante ao presidente da Casa André Siciliano, que é quem faz a pauta, prerrogativa do presidente fazer a pauta. E pegou muito de nós de surpresa por ser um tema, no meu entendimento, inusitado. Porque a proposta, na verdade, pega três temas distintos num só. O primeiro é reconhecimento de uma área como centro histórico comercial. primeira polêmica. Porque numa área como centro da cidade, ela como área, se ficar abrangida de falta, pelo que era a cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, em 1808, não é difícil definir o perímetro. Mas, posteriormente, o centro histórico de 1808 foi se expandindo em muitas direções. Direção ao Campo de Santana, em direção à Praça Mauá, e em direção à Glória. Então, ele só não se expandiu na direção, tendo como centro de gravidade esse ponto aqui, ele não se expandiu só na direção norte, porque senão a gente caía no mar. Mesmo assim, algumas pontas foram tomadas ao mar, como aqui a ponte do Calabouço. Então, a primeira questão de perímetro é o centro histórico tem que ter uma definição de que data esse perímetro. E porque o nosso querido autor, por uma falha da sua assessoria, botou o memorial descritivo dos limites, mas não colocou o mapa. E mesmo com a emenda que fez, o mapa não saiu. Não saiu o mapa, não? Não. Está escrito que... Escrito assim, olha. Problema de sistema. Está aqui o mapa... Você não deve ter saído por causa do sistema, porque o mapa foi... Inserir a imagem 1, e não inserir a imagem 1, eu não consegui ver. É porque é muito difícil para os deputados, lendo o perímetro das ruas, conseguir imaginar que área está sendo abrangida, principalmente quando chega lá na altura do Lavradio. Porque a barreira do Campo Santana é mais fácil de você visualizar. Então, isso é um aspecto, a definição do centro histórico. E é um centro histórico que tem prédios velhos, históricos, alguns tombados, outros não, mas históricos, e outros muito recentes. Mas ambos exercem atividade comercial. Então, independe, se estiver nesse perímetro, doutor Marcel, está dentro do centro histórico. Não há como separar, como diz o texto, o imóvel que tem mais de 40 anos do que tem 10 anos. Então, a atividade comercial está ali inserida. A segunda questão inusitada é a criação de uma zona franca. Ou seja, de zona franca, a gente pode discutir três dias, mas no Brasil ela está mais consignada às importações e exportações do que uma zona relativa a comércio. Esse é o conceito de zona franca. E a terceira questão, que eu não tenho lembrança em alguma legislação de algum estado, que haja definição de alíquotas em função de um determinado centro dissociado de outros locais perto desse centro. Então, por exemplo, aqui mesmo no centro. Imagine que a zona esteja até o Campo Santana, que tem ali a casa de Diodório, ali o Caco, aquela região toda. 20 de abril, aquela rua. Ninguém vai negar que aquilo faz parte do centro histórico. Mas, se você andar um pouquinho mais, tem outros imóveis da mesma época, mas que não estão no centro histórico. Aí, de repente, se atravessou a rua, você tem uma alíquota. Do lado de cá, tem outra. Então, é um outro aspecto inusitado. Então, diante disso, o projeto foi objeto de muitas polêmicas, inclusive com torcida. Quem era a favor? Os aplausos. Quem fez uma análise crítica? As vaias. Quando não foram dadas, foram pensadas. Mas isso, para mim, não altera absolutamente nada. E uma outra discussão, que já está superada, eu estou só rememorando para saber que a gente está aqui. Se era constitucional ou não, na ótica da Comissão de Constituição e Justiça. Porque a ótica daquilo que é constitucional ou não, de forma definitiva, só no Supremo Tribunal Federal. e muitas vezes é seis a cinco. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca sou contra nada que tenha um conceito, uma ideia, que transcenda as caixinhas que a gente está acostumado a pensar. A criatividade muitas vezes pede que a gente transcenda aquilo que a gente sempre faz, senão não é criatividade, é rotina. Então, tem esse aspecto interessante. Isso tudo naquela correria que é o plenário. Então, eu procurei verificar o Marcel. E lembrei do... Estou chamando o Marcel aqui porque o Marcel é da prefeitura. Do plano estratégico, do qual eu sou lá um dos conselheiros. E uma das questões que foi discutida na cidade do Rio de Janeiro foi a vocação do centro. Exatamente por esse esvaziamento econômico que nós estamos vivendo. E duas questões surgiram dessas discussões. Uma é a necessidade imperiosa, e a prefeitura já está trabalhando nesse sentido, de que o centro seja um centro misto, com uma força muito grande, misto do ponto de vista de ocupação, com uma força muito grande para a ocupação residencial. Porque esse é um debate já histórico que não faz sentido uma infraestrutura dessa dimensão ficar praticamente morta no período da noite. E desta dimensão, com acesso aos meios de transporte, com infraestrutura de saneamento, de energia, etc., etc. E cada vez com as ruas mais tomadas, população de rua, com insegurança, etc., etc., tudo agravado pela Covid-19. Essa foi uma vertente. A segunda vertente, usando lá a palavra que vocês usaram, maravalla, não é? Maravalle, não é? Isso não existe no nosso vernáculo, mas, do ponto de vista de mídia, que era o projeto Maravalle. Enfim, um projeto para a área portuária como um todo, não sei em que limite está, mas que, basicamente, realçando a questão da tecnologia. Até porque a gente não recupera o centro só e somente com a alíquota de CMS. Se fosse, seria muito fácil até, tendo os fundamentos legais. Bom, então, nesse sentido, para tentar ver os diversos lados, o presidente da ALERJ sugeriu e a CCJ acatou um parecer que está aqui. Ele... Eu não sei se está na mão de vocês a emenda da CCJ, não sei se o nosso Alexandre entregou. Não, eu estou aqui na minha mão. Mas a CCJ apresentou seis emendas, e essas, em tese, já estão acatadas, porque são emendas da CCJ. As emendas da CCJ têm primazia por qualquer outra emenda. E, evidentemente, só o plenário pode derrubá-las. A primeira delas... Vocês estão com elas na mão? Então, não há necessidade de eu ler. Mas ele está modificando a emenda. A emenda, ele procurou tirar a palavra zona franca. Especificamente visou isso. O artigo 1º... Ele aglutinou dos imóveis comerciais, para que não houvesse dúvida que são todos os imóveis. Bom, e botou um parágrafo único no programa, porque ele transformou o projeto em programa lá no Caput. e botou no programa que o programa também visa a adoção de medidas públicas consistentes na manutenção, viabilidade e instalação de novos estabelecimentos comerciais no centro. É claro, porque os... Evidente, se a gente tem... vai propor uma alíquota diferenciada, isso será um atrativo. A emenda modificativa número 3, de respeito à discussão que a gente estava travando no plenário, de que um projeto como esse tem que estar associado a outras medidas, que é a competência da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. e aí está falando aqui nos convênios, nas parcerias, etc. E no artigo 4º, ele muda a redação e delega ao Poder Executivo produzir um plano específico em relação ao percentual da alíquota de 12%, somado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza, do 12 de 32, que é o espírito do artigo 4º original. No artigo 5º, ele visa abrir a possibilidade... No artigo 5º, não discuto. No artigo 5º, ele autoriza, como já tinha dado o projeto original, autoridade ao Poder Executivo de fazer uma renegociação das dívidas inscritas. E, depois, ele vai autorizar no artigo 6º, na mesma intenção do projeto original, a nossa AG Rio, para que ela possa ter linha de crédito emergencial. qual é a diferença fundamental entre essas propostas de emenda e o projeto original? Tentar superar as razões de inconstitucionalidade para dar segurança jurídica à nova legislação. porque, muitas vezes, a gente se reúne, faz audiência pública, promove um texto que, muitas vezes, é do agrado geral, mas o Executivo veta por inconstitucionalidade. Muitas vezes, a carta derruba o veto e a alegria jurá-lo dura uma semana, dez dias, que a Procuradoria vai ao TJ aqui, argui a ação direta de inconstitucionalidade, demonstra inconstitucionalidade, e uma tantas vezes ganha e umas poucas vezes perde. E aí, abriu um processo que vai acabar lá no STJ e depois, possivelmente, no Supremo Tribunal Federal. Dadas as explicações, agora vou ouvir a se iniciar pelo nosso deputado Alexandre Freitas. Depois, vou passar a palavra a todos que desejem utilizá-la. Boa tarde a todos. Obrigado, Luiz. Bom, esse projeto nasce principalmente de uma demanda de empreendedores da região que há anos vem tentando sobreviver aos trancos e barrancos, tanto por conta da omissão do poder público estadual e municipal, mas, principalmente, por conta das ações do poder público municipal ao longo dos anos. O Centro do Rio vem sendo prejudicado por infinitas obras que foram responsáveis pelo fechamento de diversas empresas, a gente vê um total abandono da ordem pública e da segurança pública na região, agora, sendo tardiamente remediado pelo atual governo com a instalação do programa Segurança Presente, mas ainda tem muito a ser feito. E, basicamente, esse projeto reconhece todos os problemas causados pela atuação e omissão do Estado e tenta trazer uma solução para que a região volte com a punjança econômica que, historicamente, esteve. Eu, que sou advogado, advogo já há dez anos, então, passei muito aqui pelo centro do Rio. Alguns pontos, assim, que eu preciso destacar. Eu discordo, Luiz, na questão da Zona Franca. A gente tem, já, um exemplo nacional, que é a Zona Franca de Manaus. Ela trata, basicamente, de benefícios fiscais ligados ao IPI. Não trata de imposto de exportação e importação. E, obviamente, que o Estado do Rio de Janeiro é competente para legislar sobre ICMS. E é sempre bom a gente pontuar que, se no caso da Zona Franca de Manaus, a ideia era trazer um programa de incentivo à ocupação daquela região. A ideia desse projeto é a gente trazer um incentivo de renovação e, novamente, ocupação da região, que tem tantas lojas fechadas e, obviamente, que isso perpassa com uma parceria e uma sensibilidade por parte da Prefeitura. Tanto é que a gente buscou esse diálogo também com a Prefeitura. O Estado do Rio de Janeiro tem um histórico, sim, de benefício fiscal regionalizado. É o caso da Lei 4.182, que criou redução de ICMS para a indústria têxtil no prazo de dez anos, comportando a região do Rio Cumprido e do Saara. E esse benefício fiscal se encontra em vigor e sua constitucionalidade nunca foi questionada. Mas, obviamente, que a gente está aberto ao diálogo sempre. e o presidente André Siciliano veio com algumas propostas de emendas. Obviamente, que a gente gostaria que a isenção de ICMS nas contas de água, luz e gás se mantivesse. A água já é isento. Decisão do Supremo de muito. Perfeito. Mas, esse texto foi retirado do projeto original. Então, a ideia é, basicamente, trazer esse debate. Eu entendo que tanto o município como o Estado têm como contribuir para dar a total noção do estado de calamidade financeira que o centro se encontra. Eu espero que tenham trazido histórico de arrecadação de ICMS com base na região. Histórico de fechamento de empresas na região. E o histórico de perda de arrecadação, porque o Estado que quer arrecadar 20, mas gera o fechamento de empresas, acaba arrecadando zero. Então, é melhor que a gente consiga arrecadar 12% e trate o centro do Rio de Janeiro com essa reparação necessária para que empresas voltem à região. Eu também fiz algumas emendas ao meu projeto. A questão do mapa é problema do sistema da alérgica que não traz. Não roda. Em conversa com a Prefeitura, a gente trouxe as emendas 4, 5, 6, 7, 15, que se junta... Espera, espera, deixa eu escrever. 4, 5, 6, 7 e 15. E a gente também tem uma outra emenda que trata... Não, não, essa você disse que acordou com a Prefeitura. Sim, sim, sim. Foi parte de um diálogo para trazer o projeto Reviver Centro para dentro dessa região de incentivo fiscal. tem a emenda 13 do deputado Kinnoploch, que, inclusive, eu acho que melhora o texto. Acho que é uma boa emenda e poderia ser acatada. É bom também a gente destacar que esse projeto não trata em absolutamente nada de questões urbanísticas. Nós não somos competentes para falar disso e eu não traria nunca um texto que invadisse a competência do município. Então, não existe absolutamente nada que esse projeto trate em termos urbanísticos. A gente não invadiu a competência do município nessa questão. E a gente não precisa sequer listar os produtos, porque, no anexo 1... É o 1 ou o 2, se não me engano? Deve ser o 2. É o 2. O anexo 2, a gente trata dos quinais abarcando inúmeras atividades econômicas e, por óbvio, o que é vendido por esses quinais seria beneficiado com incentivo. Então, agradeço a presença de todos. Eu espero que a gente consiga debater esse projeto e sair daqui com um consenso bastante sensível com as necessidades dos comerciantes do centro da cidade. Obrigado, deputado Alexandre Freitas. Eu vou convidar o doutor Marcel Balaciano, arguindo a ele se ele quer comentar o projeto, qual é a ótica da Prefeitura sobre essa questão das emendas 4, 5, 6, 7 e 15. Eu sei que o senhor teve pouquíssimo tempo, mas se deve aqui uma explicação. O presidente decidiu trazer esses projetos nessa pauta, essa semana, na quinta-feira e pediu que a gente fizesse audiência pública. E para a gente fazer audiência pública, mando o nosso regimento interno que eu convoque a comissão para aprovar a audiência pública. Eu só podia convocar na sexta. Eu fiz sexta às dez e meia da manhã. A comissão aprovou e aí eu pude soltar os convites para o dia de hoje porque está na pauta de amanhã. Então, a gente está fazendo uma corrida contra o tempo. E por que está na pauta de amanhã? Por que essa corrida contra o tempo? Há um contraditório escrito que eu encaminhei à presidência da casa. Não agora, já tem mais de 20 dias em consonância com a lei de responsabilidade fiscal e com a lei eleitoral. Na redação escrita lá da legislação, fica claro para mim que você não pode conceder benefício fiscal no último ano de um governo. exceto se houver calamidade pública. Está escrito na lei. E nós temos uma calamidade pública devido à Covid que se estende agora até o dia 26 ou 24 desse mês ou até 30. 30. Mas não passa do dia 30. Aí o André fez em plenário as contas ao contrário. o governador tem 15 dias úteis para ver, fazendo as contas ao contrário, quanto ao feriado, etc. Essa semana seria a semana limite. Daí, estou só justificando o porquê dessa correria, porque senão a gente podia fazer algo mais pausado. Inclusive, essa já é a segunda audiência pública seguida do dia de hoje. E depois dessa não tem mais audiência, mas tem mais reunião ainda para decidir outras outras redações. Então, explicado, doutor Marcel, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Deputado Luiz Paulo, deputado Alexandre. Boa tarde. Obrigado aqui pelo pelo convite. Não, acho que alguns pontos aqui. Eu acho que o como o senhor me falou no começo, né? a gente vem passando por um momento muito complicado com a pandemia. Sempre é importante ressaltar que o Brasil, o Estado, a cidade e a região do centro, ela já vinha num momento delicado de situação econômica. O Brasil passou uma recessão muito forte, em 2014, 2015 e 2016, que foi agravado com a pandemia. Então, uma situação que a gente já estava numa recessão pela primeira vez, né? A gente entrou numa recessão sem ter se recuperado de uma recessão anterior. Então, medidas... No ano passado, a Prefeitura fez diversas medidas emergenciais, né? Com razão da pandemia. E essa medida aqui que os senhores estão propondo hoje, que entra mais também nesse contexto que a gente vive ainda de pandemia, já, obviamente, hoje em dia numa fase já de aceleração, mas que passou por diversas questões. Como o deputado Alexandre frisou, acho que teve conversa com a Prefeitura, a própria Sedurpe, né? Pediu... Sedurpe, Companhia de Desenvolvimento da região do Porto, pediu pra incluir lá a região também. O deputado Luiz Paulo, o senhor tinha comentado sobre o Porto Maravale, tem também, depois eu posso até, não sei se o senhor tem, mas o ISS Tech, que é lá na região do Porto, né? A região do... Uma redução do imposto municipal do ISS para 2% para empresas de tecnologia numa área determinada... Determinada... Eu não sabia, não. Claro, a região do... É... Então vale a pena só dar uma... Um resuminho aqui, ó. É... A Lei Municipal 7.000 de 2021 trouxe algumas alterações... 7.000? Isso. 7.000 inteira? É, 7.000 de 2021 trouxe algumas alterações na lei... É... A redução do ISS para algumas atividades... É... Que sejam da... Da área de... Tecnologia. É... Aqui eu acho que fala... Fala que o... Serviço de Intermediação de Contrato, Serviço de Pessoas Físicas, Pesquisa e Desenvolvimento, Serviço de Biologia, Informática, Congêneres, né? E tem... Tem uma série de... De... De itens aqui, que eu posso depois passar pro senhor. E... Área delimitada... Na região do Porto, exceto Rio Branco e Presente Vargas. Tem um mapinha aqui, que depois eu... Eu pego a lei, não tem problema. Ah, beleza. É... Então, acho que o ponto central aqui... Então, falei tudo isso pra falar, acho que é ressaltar que tem o mérito, né? Da gente tentar recuperar a região do centro, é... Tudo mais. Mas, o... Acho que a gente sempre tem que... Tem que ver a relação custo-benefício disso. Eu acho que isso que... Essa que é a principal variável aqui, em algum momento da lei fala, né? É... Pro cumprimento dos benefícios fiscais, deverá ser apresentado o estudo de impacto financeiro orçamentário. É... Esqueça que é... Que é o X da questão... Isso é o artigo 114 da DCT, né? Isso. Constituição determina. Isso que é um dos... Dos principais pontos. Aí, ter esse... Como o senhor falou no começo, né? Foi muito rápido, mas... É... Eu acho que ter... O... O... Do mesmo que preliminar sobre... Sobre essas questões... Para poder se analisar a relação custo-benefício... É... Desse... Desse benefício fiscal. Só destacando que isso é uma obrigação do executivo, né? Apesar de eu defender muito que a LERJ tem uma comissão especializada nesse ponto, mas isso cabe ao executivo. Bom... Com ampla discordância, isso cabe ao executivo, cabe ao legislativo, cabe a quem puder fazer, porque hoje o legislativo não tem condições nenhuma de fazer esse impacto. Mas, neste sentido, o presidente da casa, depois de a gente ter dois anos de intensas discussões, aqueceu e contratou para que o poder legislativo produzisse, com o apoio da Universidade Federal Rural, Departamento de Economia e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, Departamento de Economia, uma matriz em sumo-produto, com um respeitável banco de dados, do IBGE principalmente, mas envolvendo a nossa Secretaria de Fazenda, que está aqui presente, com a introdução das notas fiscais eletrônicas, exatamente para poder simular os impactos por atividade econômica. quando estiver concluído, que será somente no final do ano, qualquer dos poderes poderá simular, porque hoje em dia, mesmo a Fazenda ainda tem dificuldade. Recentemente, a Fazenda alterou a metodologia e fez bem em fazê-lo, adotou a metodologia do Tesouro Nacional, sem ter essa matriz, e com uma segregação ainda, muitas vezes, difícil de fazer o recorte, mas para o senhor ver que isto não é algo fácil. Na LDO de 23, com a metodologia anterior, o impacto de todos os benefícios fiscais já concedidos, somava, deputado Alexandre Freitas, 9 bilhões de reais, 9 bilhões de reais. Com a nova metodologia do Tesouro Nacional, subiu só para 19,5 bilhões de reais. dias, praticamente, duas vezes, 2.2, duas vezes vírgula, duas vezes a projeção inicial. E por que eu estou dizendo isso? Porque como o deputado Alexandre Freitas apresentou o projeto, e por que ele apresentou, ele está correto em apresentar, porque para legislar sobre tributo, cumprindo o artigo 114 da TCT, não é privilégio do Executivo, é do Executivo e do Legislativo. Então, vossa excelência, legislar na área da sua competência. Mas a gente vai avançar no sentido que, no ano que vem, essas simulações possam ser feitas com a maior correção possível. Mas, dito isso, o senhor está dizendo que essa proposta, ela ajuda o projeto de desenvolvimento da nossa prefeitura. Não, a gente sempre tem que olhar as relações de custo-benefício para poder tomar uma decisão mais... Sim, mas, olha só, na medida que os benefícios só serão verificados a posteriori, nesse momento, para eles serem beneficiados, serem verificados, ou ele progride, ou esse projeto progride, ou sai de pauta. Porque, senão, não vai ser verificado de hoje para amanhã, sob hipótese alguma. E, sob a ótica da prefeitura, eu não posso corrigir um erro primário. Porque, quando o deputado Alessandro Freitas fala da isenção do IPI, ou redução de alíquota de IPI na Zona Franca de Manaus para produção industrial, isso é uma competência da União. Competência da União, que ela jamais pergunta aos estados e municípios que deveriam opinar. Porque o IPI forma o FPE, Fundo de Participação dos Estados, e forma o FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Como o Estado aplica a mesma questão em relação ao ICMS? Ele nunca pergunta aos municípios, acho que deveria perguntar. Porque 75% do ICMS é do Estado e 25% se divide entre os municípios, função do IPM, Índice de Participação dos Municípios, que cada um tem função do seu volume de comercialização de bens. Então, essa questão das simulações será uma atividade futura. porque nesse tempo que a gente taxa não tem a menor condição de fazê-lo. E por que não é fácil? Porque, no fundo, no fundo, eu não vou esperar que, no tempo inicial, a arrecadação aumente. A arrecadação, por óbvio, vai diminuir. Se sai, sei lá, está de 18, cai para 12, como é que no curto passo você recupera 6 pontos percentuais? Então, na verdade, o que se também deseja com um benefício fiscal, que a contrapartida seja o aumento do emprego, o aumento da renda e o aumento do produto interno bruto. Então, não é algo... Você medir só perda ou ganho de CMS, como é que você vai medir ganho para frente? É impossível. Sim, mas que você, nesse momento, não tem nenhuma perspectiva de quantas vão ser. Então, esse monitoramento também, ele é um monitoramento que tem que caminhar no tempo. Mas o que a Constituição, na verdade, quer que você meça é a tua perda. Para ver se, na tua lei orçamentária, você tem como enfrentar esta perda. Até porque, em recente decisão do Tribunal de Justiça, a doutora Priscila não vai me deixar mentir, para surpresa minha, o Ministério Público entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade sobre uma simulação de benefício fiscal na lei dos atacadistas, que indicava perda de CMS. E a verdade indicava. E o Tribunal deu pela constitucionalidade da matéria porque se disse o seguinte, que a legislação mandava apresentar o impacto. E o impacto foi apresentado. Se positivo ou negativo, não era ele o Tribunal que ia entrar no médio. O que também, sob a ótica do Tribunal, está correto. O Tribunal de Justiça tem que interpretar a lei. Então, é só para lhe dar essas informações suplementares sobre esse tema. Agradeço o seu pronunciamento. Queria, agora, ouvir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Boa tarde, deputado Luiz Paulo, que preside essa audiência pública. Boa tarde, deputado Alexandre Freitas. Boa tarde, demais integrantes dessa audiência pública. Como o secretário Marcel colocou, em 2014, 15 e 16, nós tivemos um agravamento muito grande da crise econômica, país como todo. Essa crise foi aprofundada pelo período agora de Covid, que nós estamos vivendo. Como todos sabem, é só andar pelo centro da cidade. Nós vemos diversos estabelecimentos fechados. E acho que o projeto do deputado Alexandre Freitas é meritório, quanto à sua intenção. É claro que essa casa, ela, até mesmo por esse parecer, da prévia da CCJ, irá procurar aprimorar esse projeto. E tenho certeza que o plenário assim fará. a Secretaria de Desenvolvimento Econômico fica à disposição dessa casa para tudo aquilo que ela possa precisar. Muito obrigado, Sérgio. Você não tem nenhuma sugestão concreta? Não. Muito obrigado. Eu queria registrar aqui, e já vou passar agora a palavra ao senhor Luiz Eduardo Carneiro, só duas questões. A gente insistiu muito, e o presidente esteve à frente disso, que acelerasse a transferência nossa do Palácio Tiradentes para o Banerjão aqui, onde nós estamos. Isso aconteceu com a pandemia já ocorrendo. Porque uma das coisas que a gente via para o futuro, deputado Alexandre Freitas, e também doutor Marcelo, é que seria desejável que o nosso centro da cidade também fosse um centro governamental. associado até às proximidades do corredor cultural. Porque a gente vindo para cá, esse prédio estava praticamente as moscas. Um patrimônio maravilhoso. O Palácio Tiradentes é um palácio tombado, que está sendo todo restaurado, para ser transformado em um museu, que representa a vida para lá. O prédio dos fundos, o anexo, para quem é antigo como eu, foi a instalação no Ministério de Viação e Obras Públicas. Tinha lá escrito MVOP. O senhor há de lembrar disso. quando ainda existia a perimetral ali. Mas ele está lá, segundo algum aproveitamento há de ter. E isso aqui incrementava mais essa região. Então, a mudança para cá e a insistência de que funcionasse fisicamente, já nos extertores da pandemia, é importante para aquecimento dessa área. Mas eu queria lembrar também, porque os senhores não vivem isso aqui, e não tem nem que viver mesmo, mas pode ter notícia. A Assembleia Legislativa do seu fundo transferiu para a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, exatamente para a Secretaria de Desenvolvimento Social, naquela época a secretária Laura Carneiro, salvo eu de memória 30 milhões de reais, para cuidar... Ela está me corrigindo ali dizendo que foi 40. Na minha cabeça está restado 30, mas eu não tenho absoluta certeza que às vezes a memória falha. O que é? Foi. Transferiu o cheque na minha frente aqui. A Laura Carneiro veio buscar. Foi mesmo. Exatamente, por causa da população de rua que está imensa, e que se agravou com a pandemia. Então, essa também é uma preocupação nossa. Eu queria só registrar essas duas questões. Quando eu vim aqui vistoriar a obra de reforma do prédio, sempre que eu descia, eu ia ali do lado na leiteria mineira, porque eu gostaria de tomar uma coalhada, que a Manon não tem, não é? Coalhada. O que é? Tem madrilhém. Coalhada ou madrilhém? Madrilhém eu não conheço. Mas que eu ia ali na leiteria mineira, a primeira pergunta que os garçons lá, quem tomar conta fazia, quando é que vocês se mudam? Porque é isso, é atividade. E o Tribunal de Justiça, a LERGES, se viessem mais instituições, tanto faz ser municipal, Estado, também por colocar essa questão de um centro comercial, porque dá atividade. Por favor, Luiz Eduardo, a palavra é sua. Boa tarde, Luiz Paulo. Boa tarde, deputado Alexandre. Boa tarde a todos da mesa. Eu não quero ser redundante, porque todos já falaram sobre o tamanho da crise econômica que o país passa de 2014, 2015 até hoje. A gente sabe que a crise no centro ela já vem desde a mudança, 40 anos atrás para Brasília, e existe uma decadência do Estado e principalmente do centro da cidade. Quanto às questões de constitucionalidade, o Alistante já falou sobre a lei que já foi feita, inclusive eu posso pegar aqui a cola dos universitários da lei do gás também, parece que foi feita, um benefício fiscal. E a questão do centro é que, comparando a um paciente, a gente está na UTI, né? Está quase que aquele... Quando dá a parada cardíaca e dá aquela linha... E nós estamos precisando de um choque. O projeto Reviver e todos os projetos que a prefeitura está fazendo são muito bons. A vinda de moradia para cá vai ser excelente, mas isso tudo é médio e longo prazo. E o momento da gente é agora. Então, todas as coisas que puderem ser feitas pelo Estado, pela prefeitura ou por quem quer que for, para ajudar, elas são mais do que necessárias. A vinda de vocês aqui para a Lerja e para cá foi um alento muito grande para a gente, porque a gente tem que lembrar que o centro da cidade do Rio de Janeiro tem uma das maiores estatais brasileiras. Você tem a Petrobras, você tem o BNDES, você tem a CVM ali na esquina, você tem o INPI, você tem a ANP, você tem todas as estatais aqui, Eletrobras, Fundos, e que ficaram esses dois anos sem vir aqui. Então, eu que vim esses dois anos todo dia para olhar ainda mais no auge, era uma situação de terra arrasada. Você andando aqui duas quadras para lá, descendo ali Carmo ou Quitanda, a gente vê o grau da queda de arrecadação que se teve de tudo fechado. Então, esse benefício fiscal, baixado de 18% para 12%, ele vai estar igual aos estados limítrofes, não é verdade? Não é estadual. Interestadual. E quanto à queda de arrecadação, é aquela história, 100% de zero, o que é melhor? 50% de alguma coisa. Hoje, o tamanho do tombo do centro, vocês vão fazer o estudo e tudo mais, ele é em 40 anos, eu nunca vi nada parecido, e acredito que em 100 anos nunca teve. Então, comparar o centro da cidade a qualquer parte do país, eu acho muito difícil, porque nenhum centro de cidade, de nenhuma capital, sofreu o que o centro da cidade sofreu por essas questões, exatamente, de ter todos esses órgãos federais aqui. Então, realmente, a situação é de emergência. Acho que eu já tive vários encontros com o Balaciano aqui, nosso grupo já fez várias propostas, nosso grupo não só reclama, nosso grupo tem feito a proposta atrás de propostas, de coisas justamente para trazer as atividades todas de volta. E como já tem essa concessão fiscal que pegava o Saara e o Rio Cumprido, eu acho que vai ser um fôlego novo. Acho que vão trazer muitas empresas que vão reabrir. Eu posso dizer que a minha rua, Gonçalves Dias, eu nunca me lembro, em 40 anos, desde a década de 80, de ter 13 lojas fechadas num local que sempre foi o nobre, o filé mignon do centro da cidade, que só a luva custava 200, 250 mil reais, hoje em dia é dado. Quer dizer, o sujeito está dando um imóvel para não pagar IPTU. E, obviamente, que todos os benefícios das obras, vamos dizer, para a COP, para a Olimpíada, do VLT, são a posteriori. No momento de obra, sempre é muito complicado. Então, o comércio sofre demais. Você passa um ano de obra na sua porta, você praticamente quebra todo mundo, se não houver alguma compensação. E tudo se juntou. Quer dizer, não é culpa de ninguém. É mundial a crise. A gente sabe que é em todos os lugares do mundo. A gente tem cidades como a gente conhece como Detroit, que foram totalmente devastadas já por outras razões. Então, acho que é uma oportunidade... A crise criou uma oportunidade muito grande. Eu acho que a sinergia entre Estado e Prefeitura vai trazer muita coisa boa. Inclusive, o próprio Reviver, ele já contempla, numa área grande, o Distrito do Conhecimento, que já tem uma diminuição do ISS de 5% para 2%. Então, tudo isso é para o quê? É para ter as empresas de volta. A Avenida Rio Branco, aqui há alguns anos atrás, você tinha o Banco de Boston, você tinha o ABN Anro, você tinha o Citibank. Hoje em dia não tem mais nada. Foi todo mundo para São Paulo. O Rio só perde protagonismo econômico. As grandes empresas de comunicação e de propaganda foram para São Paulo. A Bolsa, quando a gente acabou de construir, foi para São Paulo. Então, está na hora de a gente buscar alguma coisa para a cidade. E se a cidade do Rio de Janeiro representa 50% do PIB estadual, que é alguma coisa na casa de 700 e poucos bilhões, e o centro sempre representou 50% da cidade, a gente está falando de 25% da capital, que é a capital histórica do país. Todos os grandes museus, você tem a Biblioteca Nacional, o Museu Nacional de Belas Artes, todos os museus do amanhã. Então, a gente tem um monte de vantagens que a volta da atividade econômica é a única coisa que vai melhorar. Simplesmente moradia, que vai demorar 3, 4, 5 anos, eu acho que vai ser muito bom, mas até lá a gente precisa de alguma coisa, uma injeção de adrenalina na veia, que é essa concessão fiscal, ela vai ser mais uma pedra na construção da melhora de tudo. Então, é isso que eu queria dizer. Obrigado, Luiz Eduardo. Agradeço. Agradeço a sua análise histórica e econômica, concordo com a mesma. Doutora Priscila Sacalhen. Boa tarde, deputados, presidente, vice-presidente da comissão. Boa tarde a todos os presentes aqui. Fazer só pequenas considerações, sem invadir a competência dos meus colegas das pastas técnicas, a secretaria de fazenda daqui, para falar sobre a parte técnica do ICMS. Só em complementação que o subsecretário Marcel e ao doutor Sérgio falaram, o governo do estado, o governador Cláudio Castro, ele tem sempre levantado essa bandeira do desenvolvimento e da retomada da economia aqui no nosso estado. Então, nós do gabinete do governador, Luiz Eduardo, estamos à disposição para conversar com vocês. E, como assessora da área tributária, eu queria trazer só alguns pontos do que você falou, que é muito importante para a gente, a gente ter também clareza sobre o que a gente pode fazer. O estado do Rio de Janeiro está no regime de recuperação fiscal. Então, o projeto de lei do deputado Alexandre muito bem trouxe a necessidade de convênio com o FAES para que a gente pudesse avançar nos benefícios fiscais de ICMS. Mas, para além disso, o deputado Luiz Paulo sempre faz essa brincadeira comigo com relação ao meu sobrenome. Então, a área do Saara, uma área que eu frequentei muito na minha infância, muitos tios têm loja lá, tinham loja lá. A gente também tem vários benefícios fiscais já em vigor no estado do Rio de Janeiro. Na sua infância, foi um pouquinho antes da pandemia, né? Um pouquinho antes, onde tinha muito mais libanês do que chinês então também, né? Hoje em dia, a gente deu uma... Essa balança não está mais equilibrada, não. A gente ouvia-se mais árabe no Saara do que chinês. Mas... Então, Luiz, a gente tem já benefícios fiscais hoje para as empresas que não são simples nacional. É muito importante a gente fazer também, trazer essa lembrança, né? Que a grande massa de comércios do Brasil, elas são regidas pelo simples nacional, que é um regime tributário da União Federal, né? Não é do estado. Ele abrange todos os tributos numa simplificação e benefício. A alíquota de CMS de alguns setores do simples nacional chega a 2%. Dependendo do setor econômico. A gente tem benefício fiscal para bares e restaurantes que são um regime tributário especial que dá uma opção de um percentual sobre o valor do faturamento daquele estabelecimento ao regime de créditos e débitos do ICMS, que já ajuda bastante também, simplifica e, em alguns casos, fica mais barato. Só para complementar, bares e restaurantes não constam no anexo. Perfeito. Desculpa, então, deputado. Mas eles também têm... Tinha essa sensibilidade da minha parte também, já que eu lutei muito para redução do ICMS para bares e restaurantes. Eu lembro. por isso até que eu mencionei. E eu vi aqui que, nas quinais, é principalmente a atividade comercial. Em direito tributário, a gente tem mais do que nunca assistido a essas discussões aqui na Comissão de Tributação, da LERJ. A gente precisa fazer conta, não necessariamente cobrar zero no último indivíduo da cadeia antes de chegar no consumidor final que é o comercial, varejista. você está, de verdade, dando um benefício fiscal para eles. Então, dentro desse contexto, até a gente chegar na necessidade da aprovação de um convênio com o FAES, eu queria reforçar o que o Sérgio falou aqui. A gente está à disposição, tanto do município, quanto da sociedade civil organizada, dos bairros do centro do Rio de Janeiro, para a gente desenhar juntos, de repente, algum tratamento que seja efetivo para vocês. porque a gente percebe, deputado, que os setores, por exemplo, beneficiados pela lei que o senhor mencionou, que é o pessoal da confecção de São Cristóvão, a gente tem realmente essa vocação. O benefício foi dado para as indústrias, porque é lá realmente que vai trazer a desoneração tributária da cadeia. Dar o benefício só para o comércio, às vezes, você acaba dando até um elefante branco para o comerciante, porque ele vai receber um produto com crédito, ele vai dar saída para o consumidor final e vai acumular aquele crédito lá na escrita dele. Então, a gente pode construir juntos. A vontade do governador Cláudio Castro é de melhorar a situação econômica do Rio de Janeiro, especialmente na zona central. Então, contem conosco mais uma vez e muito obrigada. Parabéns, deputado Alexandre, pela iniciativa. Perfeitamente, deputado. Então, só para lembrar que também tem um projeto de minha autoria que trata do fim da substituição tributária. Com certeza, impactaria muito os comerciantes aqui do centro como do estado inteiro, em que a gente... Primeiro, ele nasceu de uma conversa com o secretário de fazenda de Santa Catarina, onde eles perceberam que, ao acabar com a ST, a arrecadação do estado aumentou em 5%. Então, esse projeto que acaba com a substituição tributária, já vem tramitando aqui nessa casa há algum tempo, e eu entendo que é de extrema necessidade para o setor produtivo para que você pare de pegar antecipadamente o imposto de um produto que sequer foi vendido para o consumidor final. Bom, cabe-me agora um comentário sobre essa questão. Dois comentários. O Luiz Eduardo, depois troca telefone com a doutora Priscila, já que ela está falando em nome do governador, para trocar aí uma figurinha, e com o doutor Marcel também, para que se construa um projeto coletivo. Quanto à substituição tributária, antes do deputado Alexandre Freire ser deputado, eu já fiz aqui mais de uma dezena de audiências públicas sobre substituição tributária. Se tem alguém que detesta substituição tributária, entre os que estão aqui, um deles sou eu. Eu te convido para ser coautor, Luiz. Não, não, não. O problema de a gente nunca apresentar esse projeto é que eu nunca conseguiria vencer a inconstitucionalidade dessa matéria. Por mais que... Eu não vou travar essa discussão aqui agora, porque eu não objeto. Primeiro, que essa é uma legislação que veio do Congresso Nacional. De dois, até agora eu não vi nenhum governador que assine embaixo. quem mais barra essas questões no Congresso Nacional são as bancadas dos governos, independente dos partidos políticos. E, querendo ou não, essa questão tem um impacto significativo. A gente conseguiu avançar, e o Alexandre foi favorável também, votou junto, etc., etc., porque, antes, na gestão passada, o CONFAS fazia lá uma reunião em Brasília, o secretário de fazenda de plantão ia lá, concordava de aderir a uma substituição tributária, que o estudo foi todo feito por São Paulo, não em relação ao nosso produto circulando aqui. E o Estado aderia por decreto. E o que a gente conseguiu avançar foi que, para aderir, agora, tem que estar convalidado por lei. Mas a iniciativa da adesão inicialmente é do executivo. Então, mas, para não entrar polêmico, mas, na tese, eu concordo... Acabou com o ST de vinho, de leite, água... Se o senhor ler os jornais, semana passada, não é essa que passou, não, na outra, tem duas, metade da página inteira do jornal O Globo, uma da Firjan e outra do setor acaracadista. é um contra e outro a favor da substituição tributária. Meio a página do Globo. Está lá. Então, mas, é só lembrando. E, eu desconheci essa lei do ISS, e, em geral, a doutora Priscila tem razão, que a questão do benefício do centro e do Rio Cumprido foi mais voltado para a indústria. Mas, eu mesmo no plenário, na hora que a gente estava discutindo, tem uma segunda área, que aqui já foi decidido que não deixa de ser uma área dentro de um município, claro, apoiado numa legislação urbanística. Quando, num determinado município, você diz que um distrito industrial, distrito industrial, tem uma alíquota de dois pontos percentuais, como já aconteceu aqui a Rodos. A Rodo. Então, isso aqui só lembrando a questão de precedentes. Mas, os precedentes são em relação à indústria e essa do ISS, evidentemente, eu vou ler, eu desconhecia. Agradeço. Passo a palavra agora para o nosso Pedro Diniz, da Secretaria de Fazenda. Boa tarde, deputados. Boa tarde, deputados. Marcelo, ele é Pedro, mas não é Paulo, viu? Boa tarde, senhores deputados. Boa tarde, demais presentes. Obviamente que é indubitável, né? Todo esse relato que foi feito aqui, tá? Eu sou carioca, não moro hoje no município do Rio de Janeiro, mas desde 1970, 71, 72, salvo um pequeno período, eu trabalhei aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro, né? E o que a gente encontra hoje é algo que, talvez só num caso de guerra, né? De desvaziamento econômico, justifica o que a gente encontra. questão também de horário de funcionamento, né? Um centro que era vibrante, dinâmico, que você até oito, nove horas da noite tinha pessoas circulando, tá? Esse é um outro aspecto que acho que deve ser levado em conta. Seis horas está fechando tudo. Seis horas para a gente circular tem que ter a patrulhinha, porque senão a gente vai ser, vai passar por situações indesejáveis, né? Então, quanto ao mérito dessa medida, eu acho que dos últimos projetos que passaram aqui pela LERJ, que eu tenha participado das discussões, é talvez o mais meritório possível, tá? Então, como a doutora Picella colocou, acho que qualquer órgão, seja do município do Rio de Janeiro, seja do estado do Rio de Janeiro, tem que se posicionar favoravelmente, tá? E, portanto, a Secretaria de Fazenda tem aqui já algumas preocupações a respeito da possibilidade da gente fazer esse benefício da maneira mais adequada possível em função de que, no caso do ICMS, de alguns... eu diria que de alguns anos para cá, por conta da chamada guerra fiscal, a gente tem uma série de limitações para fazer a concessão do benefício. Então, vamos certamente tomar todas as... todas as precauções para que, de um lado, né, o Poder Executivo, que quem efetivamente vai aplicar esse benefício, né, não seja punido, né, por descumprimento de algumas dessas restrições e, por outro lado, também, é muito importante oferecer segurança jurídica para o empresariado que quer resolver o problema, né? Não adiantaria nada da gente estabelecer uma lei bacana que desonera, né, em tese, num primeiro momento, o encaminhamento aí para minorar, né, é um apoio que vai ajudar, mas não vai solucionar. Só, realmente, com uma série de outras medidas a gente retoma aquele centro de tempos atrás, né? Então, basicamente, é isso, né? Contem com a nossa participação para nos, de um lado, né, nos proteger quanto a regime de recuperação fiscal, quanto a descumprimento de regras do CONFAS e, por outro lado, para oferecer um benefício que vocês vão poder usufruir sem nenhum risco de questionamento, né, por parte de órgãos de controle e, principalmente, apesar de ser um benefício que é específico de um lugar da cidade, né, de um lugar do município, de um estado da federação, ou seja, não é um benefício que vai impactar a atividade econômica de outros locais, vamos fazê-lo com todo o cuidado possível para que seja um sucesso e, eventualmente, até um exemplo para outros centros, né, de cidades, né, centro de São Paulo também, né, que hoje passa por problemas seríssimos, né, vamos tentar aí fazer um paradigma de um case de sucesso, tá? Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Pedro Diniz. Eu... Eu... Eu agora... É a primeira vez que eu vejo a Secretaria de Fazenda, Sérgio Maldito. É ir para o começo. Porque a Secretaria de Fazenda é perto do Pará, a gente só fica mais crescendo. Eu, sinceramente... Eu sou a mais velha da equipe... Eu sou a mais velha da equipe... Não, eu sou a mais velha da equipe. Está já aí, tem 90. Quanta confeitaria que não resistiu, né? Eu acompanho o conceito do cobrador de impostos desde o Novo Testamento. Quando o cobrador de impostos é aplaudido, seguramente ele mudou de lado. É uma provocação. Casos especiais... Me perdoe, deputado. Casos especiais, a gente tem que tratar com medidas especiais, né? Isso é uma mera provocação. Com outra salva de palmas, eu acho o seguinte... Não sou candidato, não, tá, gente? A Fazenda, nos últimos tempos, tem aqui se pronunciado a favor ou contra dos temas mais polêmicos possíveis. com a única diferença que, muitas das vezes, o Pedro, ou outro representante que venha, diz assim... Como faz, às vezes, procuradores... Estou dando minha opinião pessoal, não da instituição. Como ele não fez nenhuma recomendação nesse sentido, a posição é institucional. Tá certo, Pedro? Eu tenho certeza que, em relação a essa posição, tá atendidas todas as restrições que eu coloquei aqui, tá? Ou seja, hoje a gente passa, né, por uma situação de problema do Estado também, né? Estamos brigando para conseguir uma prorrogação de um regime de recuperação fiscal. Como foi colocado aqui no projeto, e precisa ser aperfeiçoado, deputado Alexandre, tá? No nosso entender, ele não está pronto, mas se ele for colocado dentro das limitações da lei de responsabilidade, da forma pela qual, a partir de 2017, os benefícios fiscais podem ser concedidos, a proposta é meritória. Então, é nesse sentido. Perfeito. Deixa eu só continuar. Não, não trouxe. Ninguém teve tempo de trazer sugestão nenhuma, nem eu cobraria, porque era impossível. Eles foram comunicados na sexta-feira, depois de meio-dia. Seis horas. Não, depois de meio-dia, não sei a hora que eu sei, mas depois de meio-dia foi, porque a sessão começou, para decidir, começou dez e meia. Bom, mas eu fiz questão de frisar essas coisas, porque daqui a pouco eu vou concluir. Eu arguo aqui, da mesa primeiro, se tem mais alguém que queira fazer uso da palavra. Primeiro o Robert, que chegou na frente, depois o Sando. Por favor, Robert. Boa tarde, deputado Paulo, deputado Alexandre Freitas. Faço uma saudação a todos os membros da mesa, e a todos os convidados aqui presentes também, uma pessoa do Sérgio Romai, presidente da Junta Comercial. Faço uma saudação. Meu nome é Robert, eu sou advogado tributarista e atualmente diretor de Relações Governamentais da Câmara de Dirigentes Logistas do Rio de Janeiro, hoje aqui representando o meu presidente, Carlos Monjardim. vou ser bem sucinto também, mas a nossa vinda hoje aqui, enquanto uma entidade que hoje agrega 37 mil empresas na Câmara de Dirigentes Logistas, realmente é começar a ver uma luz no fim do túnel. Porque, como empresário, e representando não só esse empresariado, mas os grandes parceiros aqui que militam com a gente no mundo empresarial, a Covid tem um data agora aí para não ser mais calamidade pública. Só que o empresariado está numa calamidade econômica e pública. E é isso que acontece realmente no dia a dia do empresário. Mas a gente acredita, e a gente se motiva muito quando um projeto desse vem, para que realmente poder público e privado, como disse a doutora Priscila, a quatro mãos, tentem construir uma saída nesse final do túnel. Porque a gente fala hoje em nome de todo o Rio de Janeiro. E hoje, especificamente, no centro do Rio. A calamidade pública e econômica aqui é pior. Infelizmente, todos nós, eu me formei na Cândido Mendes há 40 anos atrás, é triste a gente passar pelo que a gente está vendo. O Saara, hoje, está numa Aerotown no Rio de Janeiro. As empresas do Rio de Janeiro, no centro da cidade, estão tendo um êxodo monstruoso para a Barra da Tijuca. E não são só as empresas multinacionais, não, que lá, se não me falha a memória, o segundo ou terceiro ICMS do Estado está ali, na Estrada dos Bandeirantes, na área industrial. Mas, médicos, advogados, contadores, e principalmente quem movimenta a economia, que é o comércio varejista, cerca de 60%, 70%, infelizmente, foram o que mais sofreram. E o que mais nos preocupa, quando eu digo dessa calamidade, para não me estender muito, é que, quando acabou a pandemia, a princípio, começou 2022, todos nós acreditávamos que, em janeiro, a gente ia ressurgir na economia. E o que acontece no primeiro trimestre, os senhores que são homens de números, vem a Omicron, acabou o primeiro trimestre. E, como empresários, acreditamos que o segundo semestre teria um fôlego. Nós não estamos sentindo esse fôlego, quer dizer, isso é na pele, então, como disse o colega aqui, estamos sim na UTI. E o que é mais preocupante, o segundo semestre, no Brasil, terão dois eventos que, com certeza absoluta, a gente pode até fazer uma aposta aqui, em público, economicamente, não deverá ter os investimentos que muitos falam por aí, que são as eleições presidenciais para senador, para governador, para deputado, e a Copa do Mundo. Então, nós realmente estamos num estado de calamidade pública. Obviamente, que é muito interessante, com todo o respeito, que o funcionário público, ele tem uma visão diferente do empresário, porque são duas. Só que, nesse momento, nós, empresários, precisamos muito do poder público, porque é através das leis, é através da política que nós podemos fazer as mudanças que nós, empresários, precisamos. eu só quero dizer o seguinte, contem com os empresários, contem com a CDL, eu acho que com toda a sociedade civil, e, se for necessário, que a gente faça uma coisa que eu acho que é iminente de todos nós, um grande lobby para que, junto ao poder público, a deputados como o Alexandre Freitas, com a clareza do deputado Luiz Paulo, que possa levar ao plenário essa UTI intensiva que os pequenos, os médios, e, quiçá, até os grandes empresários, vêm passando. Porque, quando a gente fala da indústria, uma redução, na ponta do negócio está o comerciante que ali emprega duas, três, quatro, cinco famílias, e que paga ISS e paga muito mais. Eu fui diretor de Walmart, Pão de Açúcar, Carrefour, e a gente, em regiões, emprega praticamente um batalhão de pessoas. Então, eu só queria deixar registrado aqui, deputado, que conte com o CDL, conte com os empresários, sabendo da dificuldade que o senhor colocou aqui com muita propriedade, e o que mais nos deixa, assim, ainda um pouco, com todo o respeito, e eu tenho muita admiração pelo senhor, é que, se o município e o Estado não tiverem de mão dados, como disse a representante do governador, infelizmente, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, quando você faz uma redução de 2%, eu acredito que muitos dessa casa não saibam dessa lei, é um ponto de alerta para que nós possamos, juntos, aqueles que estão intervindo à nossa defesa, façamos com que todos saibam e que seja uma única voz. Desejo sucesso, nos colocamos à disposição para juntos podermos melhorar e trazer e tentar sair da UTI, que nós estamos, intensiva, para a semi-intensiva. Porque, acreditamos, que só em 2023 e 2024 haverá uma recuperação econômica. Obrigado. Obrigado, Robert. Sandro, e depois eu vou concluir. Então, eu vou pedir ao Sandro também que seja sintético no tema, porque eu estou careca de saber que a gente está num buraco fiscal sem precedentes. É só para evitar, para a gente ser sintético. Porque, depois disso, ainda tem que sair o substitutivo. A vida não acaba depois disso. A pauta é amanhã. Por favor. Muito boa tarde, boa tarde a todos. Deputado Adelino Freitas. Eu vou ser muito breve, realmente muito objetivo em endereçar uma sugestão em função da preocupação que foi bem levantada aqui pela doutora Priscila Sacalem, em relação ao fato de que as empresas em negra dessa região são empresas sujeitas ao Simples Nacional. E, obviamente, para que venham a fazer jus a esse incentivo, após editado o convênio por parte do CONFAS, porque a gente sabe que o projeto, por si só, não está concedendo o incentivo, mas ele abre uma janela para que o CONFAS o faça. Esse incentivo faz com que a empresa tenha que migrar do Simples Nacional para o regime normal de tributação. E isso traz um ônus para o estabelecimento. Às vezes, um ônus excessivamente elevado a ponto de não valer a pena a migração do regime do Simples Nacional para o regime normal. Então, acho que... Não sei se foram feitas simulações envolvendo esta alíquota de 12%, mas o meu ponto é se essa redução para 12% será suficientemente benéfica a ponto de justificar a migração das empresas do Simples Nacional para o regime normal de tributação. Então, acho que é uma reflexão, talvez possa ser percebida por uma subemenda, quem sabe trazendo esse percentual para uma alíquota ainda menor do que 12%, de forma a tornar o projeto efetivamente atrativo. É apenas esse ponto que eu gostaria de endereçar, deputado. Muito obrigado. Obrigado, Sandro. Acho que a sua observação guarda pertinência. Por favor, daqui eu não consigo ler. Sérgio Romar, eu sou o presidente da Jussérgio, deputado. Deputado Luiz Paulo, deputado Alexandre e todos os demais presentes, meu cordial e fraterno, boa tarde a todos. Eu vou trazer algumas informações a todos. A Junta Comercial vem batendo recorde de abertura de empresas no estado do Rio de Janeiro. Nós batemos o recorde de todos os 214 anos de existência da Junta no ano de 2021, quando nós abrimos 73 mil novas empresas. E já batemos o recorde no quadrimestre 1º de janeiro e abril em relação a 2021. Então, existe realmente um crescimento econômico no estado. Entretanto, a gente não vê isso no centro do Rio de Janeiro. Enquanto todo o estado está crescendo, o centro do Rio de Janeiro ou está estagnado ou está diminuindo as suas empresas aqui localizadas. Então, como os colegas de governo aqui falaram, a doutora Priscila, o doutor Sérgio e o doutor Pedro, eu acho que o governo não quer isso. O governo quer construir com os empresários, com as associações de classe, até com a Alerja, eu tenho absoluta certeza disso, alguma maneira de ajudar os empresários que estão localizados no centro da cidade. Eu não sei se isso pode ser uma redução de alíquota eterna. Não, mas que, pelo menos, durante algum período, se assim puder, deputado... 2032. É, o texto já traz. Já está no texto. São dez anos. Não deu tempo de eu ler tudo. Me desculpe. A data limite do CONFAS é 2032. É, talvez até 2032, eu diria que seja longo, porque pode ser que até lá o Estado já entre em uma recuperação total. Mas eu diria que, na emergência, algum tempo, o mais rápido possível para que esses comerciantes, esses empreendedores possam se recuperar. E isso só vai acontecer se o Estado, através dos seus representantes e os empresários e a Alerja, sentarem e construírem essa política pública de mãos dadas. Então, fica aqui as minhas informações, porque eu não quero me alongar demais, e dizer a vocês o seguinte. Realmente, o centro da cidade está contra nesse sentido de abertura de empresas e manutenção de empregos, de manutenção de renda e de políticas públicas, como está acontecendo no Estado. O Estado está crescendo. Acreditem nisso, que eu tenho os números e tenho a informação. Porque a junta comercial é o termômetro do desenvolvimento econômico do Estado. Entretanto, não está acontecendo isso no centro da cidade. Muito obrigado, deputados. Queria convidar a doutora Marta Brito, do Sindilogia, como última escrita, por favor. Não, não, microfone. Sem microfone, não. Não, microfone. Microfone. Boa noite, deputado Luiz Paulo. Nunca vi político não gostar de microfone. Boa noite, deputado Luiz Paulo, deputado Alexandre. Peço licença aqui ao meu vice-presidente, Dr. Roberto Cury, que está aqui presente, vice-presidente do Sindilogias Rio, representando o Dr. Aldo, que é presidente do Sindilogias Rio, e do CDL, Clube dos Diretores Logistas. Eu venho ratificar tudo o que já foi dito aqui, mas venho pedir, em nome de todos os comerciantes do município do Rio, principalmente do centro do Rio, que projetos são importantes, planejamentos são importantes, os programas são importantes. Só que, como já foi dito, o comércio está na UTI. E, assim, o quanto for mais rápido essas decisões vai ser melhor, porque eu acredito que o comércio não tem mais fôlego para esperar seis meses, um ano, essas modificações. Não tem. A gente lá no Sindilogias, infelizmente, ao contrário da junta comercial, que vê o crescimento, porque eles falam pelo Estado, a gente, falando pelo município, a gente fechou muito mais lojas do que abriu. Então, eu acredito que não tem mais tempo. A gente não tem mais tempo para tanto projeto, para tanto programa, para tanto planejamento. Precisa ser feito de forma urgente, urgente mesmo. Assim, as reuniões são importantes, as votações são importantes, as discussões são importantes, só que precisa ser feito de forma mais urgente possível, porque os aparelhos vão ser desligados nessa UTI. Ninguém mais vai ter fôlego. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Marta. Doutora Manon, por favor. Não, dá o microfone para ela. Doutora Manon é ela. A doutora Manon aqui está com vergonha. A doutora Manon não é de falar, a doutora Manon é médica mesmo. Ela quer advogar. Bom, então... Maria Isabel. Doutora Maria Isabel com a palavra. Eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de... O comércio pela... Desde a época de Getúlio Vargas, ele não era ouvido o comércio do centro do Rio. E é histórico o que está acontecendo. É emocionante para nós que resistimos, porque nem posso usar a palavra sobramos, porque muitos de nós não conseguem fechar por falta de crédito para indenizar os funcionários. Então, assim, eu agradeço imensamente ao deputado pela audiência de hoje. Eu não tenho palavras para agradecer ao deputado Alexandre e a todos aqui que manifestaram o sim pela constitucionalidade desse projeto. Muito obrigada. Bom... Não, só vou te pedir uma coisa, senhor. Quem encerra sou eu. Essa é prerrogativa minha. Por favor. Precisa, sim. Não, mas é por causa do registro. Eu tenho uma voz muito boa. Entendeu? Uma voz de locutor. Lembra do Jorge Cúrido? Era meu primo, não é? Eu puxei a família. Do locutor que estava à sua esquerda aqui. Claro, aqui da Rádio Sara. Mas eu, como presidente da Sociedade dos Amigos da Rua da Carioca de Jacês, e agora também como vice-presidente do Sindicato de Logística, eu gostaria de dar a minha opinião. Bom, eu já acompanho o centro da cidade desde 1956. Então, eu já sou decano aqui no Centro Histórico do Rio de Janeiro. Quando se fala em queda aqui no centro do Rio, todo mundo fala na Rua da Carioca. Aqui é verdade. A Rua da Carioca virou uma rua fantasma. E não é só a Rua da Carioca, são várias ruas do centro histórico do Rio de Janeiro. Aqui era o centro histórico do Rio de Janeiro, era o corredor cultural do corredor cultural da cidade. E hoje nós estamos vendo o abandono que se encontra no centro do Rio de Janeiro. Eu tenho acompanhado, como eu já falei, já há vários anos, há mais de 60 anos, que eu venho acompanhando. Eu tenho 83 anos. Então, eu já passei por tudo aqui no centro da cidade. Aqui era o centro da cidade. A gente abria sete horas da manhã, oito horas da manhã e até meia-noite. Em dezembro, ficava trabalhando até mais tarde. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo, deputado Alexandre também. Parabéns pelo projeto. Nós contamos com todo o apoio. O Cid Lodge, nosso presidente Aldo Carlos de Moura Gonçalves, está apoiando também o projeto pelo CDL e pelo Sindicato dos Logistas. Muito obrigado. Obrigado, meu vice-presidente. Olha só, a síntese... A síntese... Se a Priscila saca além de deixar eu falar, eu continuo. Obrigado. A síntese do nosso encontro, que nós vamos transmitir ao presidente e à Comissão de Constituição e Justiça. De um. Por isso que eu fiquei ali provocando o Pedro. De um. As instituições do Poder Executivo aqui presentes, assessoria do governador, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Secretaria de Fazenda se pronunciaram favorável à matéria no mérito. Não na forma. Porque, na forma, discutir redação é uma discussão infindável, etc., etc. Mas, no mérito, foram favoráveis. Sendo que a assessoria do governador se colocou à disposição para conversar com o Dr. Marcel, representando a Prefeitura, ou quem a Prefeitura designar, e mais os representantes formais dos comerciantes, para reduzir as contradições e encontrar um caminho que seja satisfatório para salvaguardar o centro da cidade e da debacle que ele sofre. Primeiro ponto. Como o projeto nasceu no Parlamento, de autoria do deputado Alexandre Freitas, e já foi a CCJ que deu parecer pela constitucionalidade com emendas, gostemos ou não, o projeto está declarado constitucional com aquelas emendas. Terceiro. Tem aqui um dos redatores da CCJ, que é o Dr. Marcelo. Desculpe se eu estava quietinho aí, doutora. Tem aqui dois representantes da CCJ ouvindo exatamente a audiência pública. porque a gente tem uma corrida quanto tempo tem que providenciar o parecer amanhã, com substitutivo ou não, em relação às emendas. A audiência pública mostrou que tem seis emendas para ser examinadas, seguindo as sugestões do autor, deputado Alexandre Freitas. A emenda 4, 5, 6 e 7, a emenda 13 e a emenda 15. Estou reproduzindo o que o senhor nos colocou. Não, mas essas seis foram as prioridades. O parecer da CCJ de si, de per si, ele prejudica muitas emendas. As minhas emendas, eu, particularmente, estou abrindo mão de todas, para que a gente saia daqui com um caminho construído. Então, daqui até o final da noite, o que a gente tem que trabalhar é em cima desse texto. Sim, ela está aqui soprando uma questão específica. Porque quando se fez as emendas, você faz a emenda ao projeto original, porque ninguém pode adivinhar qual vai ser o parecer da CCJ às emendas. Então, quando a CCJ dá o parecer, muitas emendas que estão feitas, elas estão prejudicadas ou porque o que ela quer já foi feito pela CCJ, ou porque confronta a emenda da CCJ. E a emenda da CCJ tem prevalência. Então, a grande imensa maioria das emendas serão prejudicadas, não estão sendo nem rejeitadas. Então, o que acelera o procedimento. Então, o que nós vamos informar ao presidente, aos dois presidentes do presidente do parlamento, deputado André Siliano e ao deputado Márcio Pacheco, é que o governo deu parecer no mérito favorável, através das suas três instituições aqui presentes. O parlamento já tem a sua opinião. No meu entendimento, agora é discutir a forma final e o desdobramento, que eu aconselho vocês, assim que esse projeto for a sanção do governador, se eles procurarem a doutora Priscila, o doutor Sérgio, enfim, montar aí um timezinho para... Primeiro, porque muitas vezes, lá no governo, no Poder Executivo, a decisão de encaminhar a aprovação ao veto, muitas vezes não é ouvida nem a fazenda, nem o desenvolvimento econômico. A Casa Civil que fala sozinha. Agora... Não, não, a Casa Civil provoca. Está provocando. Está provocando, ótimo. Então, é... E a Priscila também conversa lá com a Casa Civil. Você me disse outro dia que você também está sendo ouvida. Sobre veto à sanção... Eu falei não, foi o veto. É... Alguém me disse, você também está sendo ouvida, para que aí não entre em contradição entre o Parlamento e o Executivo pela falta de tempo hábil. Então, eu queria agradecer a presença de todos e todas, dizer que foi uma audiência pública extremamente positiva, que houve uma compreensão geral que é desejo de todos que o centro da cidade se recupere. E, para se recuperar, a questão do alívio fiscal é uma das pernas importantes, mas não é nem de longe a única. Porque, se a gente voltar a não dar vida ao centro da cidade, o comércio não vende. Bom, então, dito isso, mais uma vez, eu acho que valeu o esforço e valeu essa correria e agradeço a presença. Muito obrigado. Está encerrada a nossa audiência pública. Aplausos